Para mim, grande é o que é grande dentro da gente, não é o que é grande fora. O que é grande dentro de você é o que é grande de verdade. E o que é grande para mim, meu irmão, quando se fala de time de futebol, é o Fortaleza. Não é o Barcelona, não é o Real Madrid, não é o Flamengo, não é o Bayern de Munique. Grande para mim é o hino do Fortaleza. Não é qualquer outra manifestação musical que eu possa escutar, mas quando chega perto desse hino. A poesia que contém nele, a mensagem, a força. Quando Deus fabricou meu coração, trabalhou e não demonstrou cansaço. Pintou ele de tricolor de aço, fez reboco de glória e tradição. Desenhou na parede um leão com a fibra que representa o norte. Combativo, aguerrido e sempre forte. És vibrante, és gigante o seu poder. No meu peito, essa força há de bater até mesmo depois da minha morte.